Procurado pela polícia Muito bem, o que é que diz? Diz... Eu odeio! A estação central, em trocamento de Sadalchor. Abra caminho para trem especial levando ouro enlatado. Ouro enlatado. Expresso. Ouro enlatado. Vamos lá! Oh, espere aí! Porra, pare com isso! Entroncamento. Correio! Volta ao alto! Cadê o ouro enlatado? Ah, eu não digo! Ah, por favor! Bem, já que insiste! Está ali! Estou rico! Estou rico! Estou rico! Estou rico! Veja onde pisa, amor! Agora doce, seu pica-pau! Você tem sanguíneo! Detesto você! Eu gosto de você! Estou rico! Veja lá onde pisa! Cruzamento de via férrea! Cruzamento de via férrea. A CIDADE NO BRASIL Melado Oh túnel traidor Milhete, milhete, por favor Oh você Olha lá A CIDADE NO BRASIL Para parar o trem puxa a corda Quem é? É o faxineiro Muito bem doçura, onde está o ouro? Ouro Estou rico Sopa em lata Sopa 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 Ei, carcereiro, o que temos de almoço? Sopas de ouro Sem dúvida é o melhor paladar Sopa Ah estive daqui Estou ficando doido, estou ficando doido Sopa Sopa O Vendedor Insuportável Versão Brasileira AIC, São Paulo Conte de novo como conseguiu aquele tapetinho de urso Tio Pica-Pau Bem, eu era cacheiro viajante naquele tempo E encontrei esse urso aqui nas minhas andanças Neve, inverno Eu sou um urso e urso no inverno e inverno E aí A CIDADE NO BRASIL Ah, bom dia, senhor. Tenho aqui certas coisinhas de muita utilidade no ar. Temos aqui um glamouroso quebra-nozes, também esmaga batatas, não é? Um corta-salames, um acende-cigarros, um esquenta-macarrão e, se o senhor quer matar um búfalo, aqui está. Aqui está, Charlie. Escova de dentes elétrica. Deixe-me experimentar. Ficou horrível, mas deixa estar. Um novo par de masticadores resolve isso. Hum, mas vieram a calhar. Que tal um charmoso cortador de vidro, Charlie? E cordas para banjo? E como é que você recebe os ratos brancos? Você sofre de insônia? Eu tenho aquilo que precisa. Um lindo cartaz não incomode. É só pendurar na porta. Se mexe, não lheu o cartaz? Oh, meu perdoe-se. Viga, pau doido. Presta atenção, senhor. Quer ter um sono tranquilo? Eu vou dar um jeito nisso. Experimente o tapa-olho horas felizes. Ele garante os mais lindos sonhos. Boa noite e divirta-se. Sim. Não está carregada, Charlie. Mas acontece que eu tenho umas balazinhas aqui. Ah. Agora, marcha. Hum, hum. Meia volta. Pronto. Mire. Atire. Puxa vida, que bagunça. Tente esse sonorífero com ducha embutida. Hum. É muito quente. Que manso! 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 O que tem aí, pai? Um pica-pau empadonho. Hum. E que tal ele? Ah. Tem a sua altura. Sem bigode. E fala demais. E tem cabelos vermelhos. Hum. Pé amarelo. Sem bigode. E tem... Desculpe, Charlie. Esse lugar está ocupado. Ponte quebrada. Antiga guilhotina. Está preparado para a lâmina, Charlie? E assim conseguiu o tapete de urso. E assim conseguiu o tapete de urso. Boa noite, tio pica-pau. Boa noite, crianças. Boa noite, Charlie. Boa noite. O Pica-Pau em... Pica-Pau Internacional Versão Brasileira A.I.C. Sampaio Titio, quando vamos fazer nosso piquenique? Assim que terminarem suas lições, garoto, vai nos ajudar na lição de história, Titio. Falando em história, eu vou lhes contar a participação de nossos ancestrais através dos séculos. O Pica-Pau está em circulação desde o início da era. Houve o Neanderstall Pica-Pau, que destrimidamente caçou sua presa para comer escolhidos bocados de alimento. E então, o jogo mais perigoso de todos. Ele apaixonou-se. E viveu feliz daí em diante. A era seguinte foi na antiga Grécia, onde Espírus Picapaudópolis fez a própria Grécia. Estacionamento proibido. Não teríamos as ruínas pitorescas se não fosse por ele? Por isso, houve uma grande parada em sua festa de despedida. Foi na Itália, quando o toque final estava sendo dado à Torre de Pisa, quando o Senhor Epicalpauroni aconteceu. Ele estava convidado para uma reunião do Lions Clube, em Roma. Rápido de Pisa e Filosofia A Itália deu-lhe a bota Chegando ao Egito, ele começou a fazer alterações no mapa Especialmente este mapa Daí, ele se mandou para a Inglaterra Walter Rilley Picpau Introduziu o primeiro cigarro para o mundo todo Mas a duquesa achou difícil fumar toda molhada e suja Daí, na França, havia pipi Daí, nosso ancestral fez outra viagem E digo com todo orgulho Foi no My Flower Temos algum passageiro? Era a época de navios de madeira e homens de ferro Fazendo viagem tão aborrecida, ele se divertia comendo E quando eles chegaram Ele foi o primeiro a aterrissar na rocha Plymouth O jovem George Washington chegou a conhecê-lo Não vou mentir aqui Ele me inspirou isso Ainda bem que isso aconteceu O povo vai falar nisso durante anos Mas e sobre a França aí, pipi? Prossigamos com Washington Uma bela amizade nasceu entre George e Picapau E quantas tardes foram vistos velejando juntos no Dillaware Depois, ele teve emprego governamental E teve grande participação na assinatura da Declaração da Independência Nessa época, houve grande impulso no Banco Oriental A palavra havia se escoado no Velho Mundo E o Novo Mundo tornou-se tão popular Que Horace Greeley teve que dizer Para o Oeste, meu jovem Diga apenas, Dave Kriukit, Horace Da próxima vez, tente o trem Daí ele tomou o trem e encontrou o Oeste E lá estava um picapau para conduzir a espiga de ouro Quando eu acenar a cabeça, você marreta Na história de Custer, houve um único sobrevivente do horrível massacre Uria Picapau Oh, não! Na conquista do Oeste, White Harkapau reinou com mão de ferro Sempre vigilante Nós queremos ouvir sobre a planta e fifi Bem, na sombra da Torrié Feu, La Pache Picapau Amou, riu e dançou por todas as ruas da alegre Paris Venha tudo, rapazes Agora o piquenique A gente podia fazer algo um pouco mais animado É, a velha baboseira sempre o mesmo programa de piquenique Adeus Oh, não! O Pica-Pau em Caça o Pica-Pau Companhia Telefone Miraculoso Se você conseguir falar, é um milagre Escritório do Presidente Aquele Pica-Pau doido de novo É o território, Orróleons Mande Orróleon aqui Sim, senhor Orróleons Aquele Pica-Pau está fazendo furo em nossos postes telefônicos de novo Como se sabe Como se sabe, é prejuízo de milhões de dólares Bem, ou você se livra dele Ou eu me livro de você Sim, senhor Pode deixar para o Rolian, senhor Ora, se eu me livro de você Pica-Pau Não, 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 não Não, não, não Desculpe amigo, um de nós tem que sair. Bom goiage. Oh, olha, continua aqui. Acho que lhe disse para se livrar do pica-pau. Saia, seu vadio! Eu mesmo vou me livrar desse pica-pau. Ninguém me reconheceria nesse disfarce. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Enganei todo mundo. Oh, minha enchaqueca. Papai! Oh, papaizinho, se eu soubesse que viria eu faria um bolo. Eu não tenho bolo, mas tenho uma torta. Vamos ao jurar, papai. Pobre papai, está enfermulhado. Me escondo aqui e quando lhe passar o agarro. Perigo, 20 mil volts. Telefonema para você, pica-pau. Oh, obrigado. Alô? Ah, é para você, papai. Não, senhor. É para você. Não, para você. 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 Chega, eu vou atender. Alô? O chefe irá me promover por isto. Te peguei, pica-pau. Quem é você? Eu sou o presidente. Se ele é o presidente, quem é você? Um pica-pau, seu bobo. Sabe, o povo é meio doido. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. É, eu estou na linha. O pica-pau. Boca. E aí? , que você. Não alimente os ursos Querem que a gente morra a língua Ah, deixe estar, pai Comemos sementes Sementes? Isso é comida para passarinhos Você nunca provou um pernilzinho, filho? Ou um pedel com centírio? Ah, então você nunca bebeu, filho Aí vem uma comidinha grátis, filho Observe a classe do velho, pai Pobre urso velho Esse ali seu número um, meu rapaz Puxa, papai, que frieza Agora vou dar uma de cantor Esse é meu pai Ah, um garoto Será fácil tapeá-lo Puxa, puxo-lhe mentira Olá, de costas Sente-se, morra Sente-se, morra Tome o sanduíche e o vidro de ketchup Tome o sanduíche e o ouro Tome o sanduíche e o sra Pimenta e vermelha. Ei, água! Olha, mas que belo lugar para um piquenique! Esse é meu pai! Hummm, bolho de molhango! Ah, não! De novo! Ah, não! De novo! Ah! Detesto pica-pão! Eu gosto de você! Ah, não! Ah! 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 Vamos começar tudo de novo! Puxa pai! Você é o maior! Ah! 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 Ah, ah! O Pica-Pau entra Viagem a Marte Longe do barulho da cidade, atrás das imensas montanhas, no sufocante deserto, onde bem poucos seres da natureza conseguem viver. Será que isso é de verra? Chegamos ao estranho pequeno Hamlet, chamado Aposta Perdida. Longe do ruído das talhadeiras, nosso herói chegou a esse recanto do deserto para descansar em paz e calma. Oh, alô, eu sou a Professor Tingle Tongue. Fiz esse foguete e vai ser a primeira homem a voar para a Marte. Ah, vou já dar um jeito nesse foguete. Bom, aí está tudo prontinho. Ah, ele quer ir para a Marte, hein? Chegou no arinha de testemunhais a evento histórico. Bom goiás, Professor. Oh, que aterrissagem dura, mas o conseguiu. Oh, bem-vindo a Marte. Oh, você deve ser daqueles estranhos habitantes pequeninos. Longe do arinha, vai tirar a coisa. Nativos são amistosos. Quer levar você para a terra como modelo. Ah, modelo? É hora de aplicar nesse cara a alteração de capão. Tome, Professor. Precisa de um drink. Oh, brincar. Líquido para isqueiro. Agora vamos ver x mais y. Vamos calcular direitinho. Não, não funciona. Claro que sim, mas que conversa é essa aí? Daí você põe o seu pequeno dedinho ali. Não, funciona sim. Onde está você, marcianinho? Onde? Ele está aqui. Oh, eu vou para um carro. Oh, aqui fora está em escuro. O sol só me marque, Professor, bem depressa. Vem aí, eu vou lhe ensinar o caminho. Então, estou me saindo bem. Tome cuidadinho. Não tenha medo, homem da terra. Eu pego você. Opa, desculpe. Não é tão alto. Isto é ser sopa para mim. Aquela fita métrica doida me mentiu. Oh, o que aí está doido? Ou coisa assim? Ah, caminhe firme, Professor, e ganhe um charuto. Oh, que bom, eu gostar de um charuto. Dê 20 passos para trás. E ser esperto como um azote. Volte. Mire, mire, bem, atire. Acertou, ganhou um charuto. Oh, marciano ser gente maluca. Ah, Professor de Gondon do planeta Terra, olha. Ah, está aí. Eu vou pegar você, sua espertinho. Ah, agora. Ei, o que aconteceu? Vamos parar com a brincadeira. Ei, volte, sua taradinha. O que está fazendo aí? Você está fazendo todas as coisas erradas. E essa arma pericosa precisa funcionar. Muito engenhoso, quer dizer assim? Certo, 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 eu desisto. Eu não aguento ver um homem terrestre chorar. Eu vou voltar para a Terra com você. Ai mesmo, ah, que bom. É, vamos lá. Você vai no meu foguete. Oh, você vai fazer um tremendo sucesso. É, vai ficar famoso a nome de Singleton que vai passar para o história. Prepare-se para contar. Cinco, quatro, três, dois, um... GARPA! O pica-pau em... Olá, desajeitadores, todos ao tomadilho. Vamos partir, homens. Preparem-se para deixar cair da proa a porta. Com licença, Capitão Doley. Mas nós queríamos saber aonde é que nós vamos. Vamos caçar, homem. Aquele tipo que fez isso para mim. Ah, diga, Capitão Doley. Quem seria esse tipo? Dope de... A baleia rosa. Me abandonam, hein, covardes malditos. Eu só preciso de uma escova, poxa. Bem-vindo a bordo, amigo. Você já é um tripulante. Ah, que beleza. E aonde nós vamos? Ô, nulululul... Nada disso, amigo. Vamos procurar no Opendique, a baleia rosa. Baleia rosa? Bateu na porta errada, Capitão. Vamos rumo a este bordo. Erga a vela e abaixe o bótono. Pra já, senhor! Basta, seu debiloide! De volta ao cabo e vamos em frente! Por meses, eles percorreram os sete mares à procura de Dopey Dick. E um dia, fora das ilhas de Bikini, eis que surge a baleia rosa. Aí, beijê-la! Oh, minha enxaqueca, por favor, tem uma aspirina? Oba, Lia, rosa! Ouça, eu não aguento mais. Faça dólar e parar com isso! Certo, veterano, eu vou lhe dar uma dica. Sim, obrigado! Oh, já sumiu? Oh! Aconteceu de novo? Aí, vem, olha! Onde? Prepare o arpão! Pra já, capitão! Tiro um! Tiro um! Tiro dois! Tiro um! Tiro três! Tiro um! Oh! Tá espertinho, hein? Não me venha com aquela de baixar o botoló! Não adianta! Eu agarro a corda! Vai levar cinquenta açoitadas, bandido miserável! Sala de pópura! Ei, está escuro aqui! Eis uma luz, senhor! Obrigado! Eu odeio você! Eu gosto de você! Vou matar você! Aconteceu de novo! Ouça, seu cabeça de minhoque! Eu quero essa baleia, portanto, vá! E não volte até encontrá-la! Dove-dique! Ei, dove-dique! Dizidinha! Oi, meu amiguinho! Segure-se aí! Vamos! Ei, corta essa! Eu sempre faço assim na arrancada! Preparar a partida! Solta as cordas! Partiu! Abandonar o desafio! A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a M.C.A.T.V. apresenta uma distribuição universal Geotnitz. O pica-pau em... Um seguro furado, versão brasileira AIC Sampaio. Isso é pra passarinho! Ajudante precisa-se, trabalho pesado Ajudante precisa-se, trabalho fácil Ajudante precisa-se, moleza Empregos para vigaristas, precisa-se, super vendedor para seguros, bom salário, companhia, voe à noite Não! Ei, calminha chefe, soljei esse truque pra entrar mais rápido Ora seu! Ah, cuidado com a pressão alta chefe Precisa de um super vendedor e ele está aqui Uhum Vou lhe dar um emprego que está bem a sua altura Distrito do Aluguel Baixo, Beco do Dolor Precisa de seguros contra acidentes? Não! Pica-pau! Você que vai precisar! Esta pólice o segura com... Ah, já disse que não quero ver uma pólice! Esta pólice o segura contra cofres que possam cair Então, onde vai cair o cofre? Ela paga em dobro se forem dois cofres E também o segura contra os operamentos de bongue E estará segurado se cair na máquina Ela protege contra batedores de estacas Protege também contra raios E contra coices de molho Cachorro! Contra o risco de virar comida de crocodilo Já chega, chega! Eu assino! Eu fico com a pólice! Quê? Tome a pólice, senhor! É só assinar embaixo Ah, sim! Agora estou segurado contra tudo Senhor! E aí a última linha? Só não está segurado se for atingido por um míssel teleguiado Mas quem vai ser atingido por um teleguiado? Trapaceiros Ladrões de galinha Paus d'água Caloteiros Caloteiros Caliente CalPower Caliente 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 Tchau, tchau. HOMENS TRABALhando É quem vai assinar aqui, senhor? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ornitolomania Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Cinco, quatro, três, dois, um! Olha, amigo! Ah, é você! Ah, estou tocando a nossa canção. A você! Ei, você! Venha cá, seu fulvento miserável! Acho que falou comigo. Eu vi fazer isso no cinema. Eu odeio! Cadê meu cavalo? Ei, use o meu! Ah, obrigada! Esse miserável vai pagar muito caro por isso! Não sabe que não é delicado cortar? Eu pego você! 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 A CIDADE NO BRASIL